Olá, fica mais bonito agora, só que o bolo do meio do Marcelo caminha mais ou menos assim, ó. Esse aqui é o tema, né? E numa semana a favor do menino, amanhã é a mesma coisa, se não tiver o gaiteiro, né? O gaiteiro com seu coração decorre, Johnny Gilberto. Seu coração decorre, Johnny Gilberto. Seu coração decorre, Johnny Gilberto. Meu coração decorre, Johnny Gilberto. Meu coração decorre, na campanha e na barra do bar, Guiado no bichão pelo braço, assim a alma campeona. Meu coração decorre, de todo lugar, parece até que é de vinha. Que é de uma de barlinha, se há no rito, meus carinhos. Qualquer molho e choqueir, natural, na currara do caminho, É caminho confirmado, pra ver o cabrio das carinhas. Buscando a volta, beijar, só na foto que eu me poncionar. O Florela que é danado, que voce a magalhona Será que o costume antigo lá do meu palco Pachou no cuno clamado de volta e meia Será que o rio grande macho que foi passado Pico na curva do braço esforando o mundo É o coração de cojão, levo esquecido Qualquer um bicho primado na corralha no caminho É o Florela que é danado, que voce a magalhona Será que o costume antigo lá do meu palco Pachou no cuno clamado de volta e meia Será que o rio grande macho que foi passado Pico na curva do braço esforando o mundo Meu coração de cojão, levo esquecido Meu coração de cojão, levo esquecido Não afloxemos nem nos lançamos Que voicemos o louco de andar com o pau Cruzemos a magalha do seu rio no naval Neste mundo veio flor de cabuloso E uma laburra quando esconde o toso Nós esperemos bem no sangrador E em ancho destina se campeão do amor Entremos em sono E garantimos o pozo que tá herói Não afloxemos nem nos lançamos Que voicemos o louco de andar com o pau E o separado se virou na mal Este mundo veio do pecado no sul E uma laburra quando esconde o toso Nós esperemos bem no sangrador E em ancho destina se campeão do amor 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 E em ancho destino só喂 no carro da noite Sabem o medo e o acaburador Sabem o medo e a lua os chocs Que a pra sair levanta o pescoço Pra vir lá no medo pra ranteiga E vem que eu tô te levantando o poeira Pooza na luta, me sinto em campanha E uma vela do trago, me canha Pois eu não tô por ela da torneira Então săra é meu bem Ninguém ataca, ninguém ataca, ninguém ataca, ninguém ataca, Marcelo Caminha e Gilnei Oliveira, Nosso amor é, palmas, pessoal! É quem A CIDADE NO BRASIL Marcelo Camis está lançando em primeira mão um DVD que ele retrata e fala através de som e vídeo do violão. E quem melhor do que ele falar sobre esse instrumento que com certeza é a extensão do corpo dele. E Gilberto Bergo com essa cordona branca que desde os seis anos de idade vem protegendo, preservando esta preciosidade do acionamento. Julio Oliveira e André Teixeira, dois palanques também nesta defesa da nossa cultura. Vamos trazer uma música instrumental do Tchamamé. Tchamamé é chegar a semana farroupilha, sapucar na garante nesta gauchada, meu irmão. Tchamamé é chegar a semana. Tchamamé é chegar a semana. Tchamamé é chegar a semana.